da segurança no protesto dos torcedores. Observe, nós, desde o início, não coibimos de forma alguma, conversamos antes que eles podiam fazer sua manifestação, agora pedimos que a gente chegasse em um determinado momento que deixasse a sua equipe trabalhar. Eu acho que o Sena Cruz respeita o torcedor, ele tem que fazer o seu protesto, de forma pacífica, educada, não com pornofonia, não deixando o pessoal trabalhar, com fases agressivas. Nós, inclusive, abrimos a social aí para sócio, mas deixamos entrar normalmente para que não chegasse ao ponto de dizer que o Sena Cruz proibiu uma manifestação do seu torcedor. Agora, o limite, todos viram que o limite estava ultrapassando, pedimos com a educação, aí veio pornofonia, veio tudo, e atrapalhando o trabalho, nós temos que trabalhar. Se eles estão fazendo manifestações, tentando que o nosso time volte a ganhar na visão dele, de todos nós, de todos nós que fazemos parte do clube, então deixa o time trabalhar. Só trabalhando é que a gente reverta esse trabalho. Ô Major, na sua opinião, a segurança do clube foi desplicente no momento que o segurança chega, arranca a faixa do torcedor, e isso dá início a toda a confusão? Não. A segurança nós pedimos pela primeira vez que parasse, aquela retirada da faixa foi consequência de tudo o que nós falamos desde o começo, desde o começo. Eu sei que fica muito difícil nesse momento, e não vai ser a palavra de um contra o outro, porque nós falamos antes, por gentileza, faça o manifesto. Como já houve aqui, todo mundo aqui, eu faço até aproveitando o ensejo, para parabenizar, por exemplo, a torcida do Inferno Coral, que todo mundo fala deles. Já houve aqui manifestações feitas pelo Inferno Coral, e eles fizeram uma manifestação com muito mais efeito, e todos em silêncio. Então, deixando a equipe trabalhar. Então, eu acho que o time tem que crescer, a torcida também tem que crescer. Eu acho que se manifesta, tem várias formas de se manifestar, tem várias formas de chegar aos diretores do clube, dizendo as suas insatisfações. Não com mal educação, com desrespeito ao torcedor também, que está assistindo o treino aqui, com desrespeito aos atletas, e fatalmente com desrespeito aos funcionários do clube. O senhor não acha que houve excesso, a partir do momento que um dos funcionários do clube atendia aos torcedores? Ali, a toda ação corresponde a uma reação. Ele apenas, na minha visão, ele defendeu-se de uma ação que ele recebeu. Ele foi agredido primeiro, então? Sim. Ok. Ok?